Vamos aprender a fazer agora o melhor feijão tropeiro do mundo Comece colocando bacon e cubinhos para fritar Linguiça calabresa picadinha também Linguiça de frango, aquela fininha Carne de primeira cortada em tirinhas da sua preferência Adicione cebola picadinha Deixe fritar Acrescente alho Coloque 6 ovos para fritar no canto da panela Mexa para não grudar no fundo da panela Disture tudo muito bem Acrescente feijão da sua preferência Para que a panela seja cozida Mexa tudo muito bem Acrescente couve picada Tempere com sal E mexa tudo muito bem Adicione farinha da sua preferência Eu usei aquela pronta Está pronto o nosso feijão tropeiro Agora é só saborear essa delícia O nosso 번 coloco é um vídeo Vai mostrar um vídeo Agora é só yapıyor A gente vai fazer Here